A primeira comunhão ou a primeira Eucaristia é um ato religioso da Igreja Católica, na qual é celebrada a primeira vez que a criança cristã irá receber o corpo e sangue de Cristo sob forma de pão e vinho. Ao receber o corpo e sangue de Jesus Cristo, os pequenos puderam vivenciar pela primeira vez o sacramento da comunhão. Durante o mês de junho, as crianças que por um período de três anos deram o melhor de si para chegar a este fim, foram preparadas pela pastoral para um momento muito importante na vida delas e na vida da Igreja. Hoje a Igreja Católica, a nível universal, celebra o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. São jovens adolescentes que primeiro se prepararam, tiveram a catequese e hoje tiveram este contato direto, receberam a comunhão pela primeira vez. Nós estamos conscientes de que recebendo a primeira comunhão é viver a vida de intimidade com Deus, com Cristo, partindo das suas ações, do seu dia a dia, como cristãos que pronto profeçam a fé católica. Palavras do Padre Estefânio, minutos após o término da missa da primeira comunhão. Ainda na mesma ocasião, as crianças cristãs que receberam a primeira Eucaristia manifestaram a sua alegria e disseram ter valido a pena os três anos de muito sacrifício e preparação. Me sinto bem por receber o Corpo de Cristo e também estou muito alegre, muito mesmo, então me sinto muito feliz. Eu aprendi que é muito bom respeitar alguém do seu próximo, respeitar nossos pais, nossas mães e obedecer o que eles nos mandam. Sinto muito feliz, muito alegre, o dia mais emocionante na minha vida. Aprendi a respeitar os meus pais e ajudar a quem precisa de ajuda. Muito alegre por ter recebido essa primeira comunhão, já aprendi muitas coisas. Aprendi muita coisa sobre a Eucaristia e também outras orações e a respeitar também pessoas em casa. Receberam a primeira Eucaristia um total de 70 crianças, dos quais 42 são meninas que compõem a paróquia São Bernardo Lhanga. O batismo, a primeira comunhão e outras etapas que fazem com que a fé seja construída de maneira forte são etapas muito importantes na vida de um cristão. E hoje foi a demonstração disso, com imagens de Janguero Sene, Tangilo Moisés, Guru e Zambésia para a Ram TV.